Estourando o caixa Eita ladrão safado Só fizeram bater seus caixas Na cidade Olha o bocado, roubando o banco Tudo indo na porta do banco Estão estourando os caixas ainda Não importa não Que bala de lá vem E aqui é uma reta, tudo claro Dá pra ver daí, João? Dá Ué, sim da praça Dá e esse filho da puta Afebe do rato Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué 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 Eu acho que tu vai se dar aqui o dedo a voando ora 10 Tem de ele lá dentro, lá dentro de ele L 있지 na ele Primeira Valeu Ué E Obrigado Presidente